Incêndio no prédio da Receita Federal destrói documentos do patrimônio da União. Denúncias, pelo menos 3 mil estudantes matriculados em escolas da rede municipal já perderam o ano letivo e falta de sinalização nas faixas de pedestres gera perigo. Protestos, trabalhadores paralisam a obra da ponte sobre o Rio Negro e ambientalistas criticam decisão da justiça que anula o tombamento do encontro das águas. Hoje é sexta-feira, 5 de agosto. O Banho de Cidade começa agora. Boa tarde. O prédio da Receita Federal no centro da cidade pegou fogo nesta madrugada. Peritos do Corpo de Bombeiros e da Polícia Federal investigam as causas do acidente. No início da manhã, os servidores públicos que chegavam para trabalhar foram pegos de surpresa com a notícia do acidente. O prédio da Receita Federal estava interditado. Ainda havia fumaça no prédio. O incêndio foi detectado pelo vigilante do edifício. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado de emergência foi às 4 da manhã. Existiu uma nuvem muito grande de fumaça, as escadas eram pressurizadas, nós ficamos confinados nas escadas para encontrar o foco inicial e preservarmos o incêndio, por um andar superior quanto um andar inferior. Pelo menos 70% de todo o terceiro andar foram destruídos pelo fogo. No local, funcionava a superintendência do Patrimônio da União. Eu arriscaria dizer que uma parte documental do arquivo, da memória do Patrimônio da União, das terras da União no Amazonas, foram atingidos sim. A superintendência da Receita Federal, que ocupa oito andares no prédio, suspendeu os serviços. O que afeta mais são os trabalhos administrativos aqui da nossa unidade. Pode ter comprometido nossos equipamentos de informática, que eles não foram atingidos diretamente pelo fogo, mas eles ficam logo abaixo de onde aconteceu. Os peritos vão continuar trabalhando no local durante o fim de semana em busca de indícios que podem ter causado o incêndio. De acordo com a Defesa Civil, a estrutura do prédio não ficou comprometida. Aparentemente a gente não viu nada que afetasse a estrutura do edifício, tá? Só que, logicamente, tem muito vestígio ainda de papel, incêndio, máquinas que acabaram derretendo, que era de material plástico. E aí tem que primeiro fazer essa limpeza para fazer uma avaliação mais minuciosa. Eu creio que na segunda-feira a gente já possa ter uma posição com relação a isso. O laudo da perícia, que vai apontar as causas do acidente, deve sair em 60 dias. Já estamos no mês de agosto e mais de 3 mil estudantes de escolas públicas municipais ainda não iniciaram o ano letivo. E pior, a Semed sequer tem uma previsão para o retorno das aulas em algumas dessas escolas. São 8 horas da manhã e Suzy deveria estar na escola. A adolescente está matriculada na quinta série, mas continua de férias. Às vezes eu vou assistir televisão e vou para o computador. E as aulas? As aulas ainda não começaram porque ainda estão terminando de agitar os negócios. A escola municipal Jacele da Conceição Jaranza, localizada no bairro Mutirão, zona norte de Manaus, foi fechada para reformas em fevereiro deste ano. A placa informa que ela deveria ter sido entregue em quatro meses, mas até agora não há previsão. Até hoje eles dizem que não tem resposta. E essa escola pode ter sido entregue em abril e até hoje, no mês 8, quase terminar o ano e até hoje essa escola não foi entregue. A revolta dos pais é a falta de informação. Os estudantes já perderam seis meses de aula. Enquanto isso, estão em casa sem fazer nada, à espera de uma resposta. Eles dizem que a gente aguarde mais um pouco, que tem reforma o colégio ainda e a gente vai lá perguntar e nunca dizem a data certa que vai começar as aulas. Agora vai terminar o ano e não tem aula. Mais de 3 mil alunos continuam sem aula. De acordo com a assessoria de imprensa da CEMED, 3 escolas continuam fechadas para a reforma, mas já devem ser entregues no próximo mês. De acordo com a secretaria, não há como fazer a reforma de todas as escolas só no período de férias. E que os alunos não serão prejudicados, porque já foi providenciado um calendário especial. Não está mais dentro da aula, a gente não consegue mais estudar. E a Secretaria Municipal de Educação informa que dentro de 20 dias, as aulas devem ser retomadas na Escola Municipal de Arlesse da Conceição Zaranza. Os alunos que não foram remanejados para outros prédios serão submetidos a um calendário especial, para evitar maiores prejuízos à formação educacional. O projeto Tô na Faixa foi anunciado com entusiasmo. O objetivo era conscientizar a população sobre a importância de respeitar a faixa de pedestre. Mas em algumas ruas da cidade fica difícil aderir à campanha, devido à falta de sinalização. No bairro Iléia, por exemplo, nem mesmo na frente das escolas elas estão presentes. Fim de expediente e lá vem Walter. Ele não é agente de trânsito, mas quando o sinal toca e os alunos são liberados, não tem jeito. O vigilante entra em ação. Coloca o lugar como pai, que assim eu vejo cada criança como o meu filho também. É assim que eu quero o bem para o meu filho, eu quero o bem para o filho das outras pessoas também. Por isso que doa esse trabalho? Isso, por isso que a minha doação faz parte do meu trabalho, que eu cheguei a um acordo com a diretora. O esforço do agente voluntário tem uma explicação. É que a escola estadual Tomé de Medeiros Raposo fica localizada em uma rua de muito movimento, perto de uma parada de ônibus e o pior, sem sinalização adequada. Para atravessar a rua com os filhos, Shirley fica atenta ao sinal de Walter, que pede que os carros parem. Minha casa é aqui, do outro lado da rua. Não pode ir, por quê? Porque ninguém respeita. Hoje com certeza estão respeitando, porque vocês estão aqui, né? Todos os dias que a gente vem deixar e pegar a criança, fica difícil de atravessar aqui. Tem confiança em deixar o filho vir sozinho? Não, amigo. Por quê? Porque é perigoso, até para o adulto, imagina para uma criança atravessar uma rua, né? Esta professora critica o projeto Tô na Faixa, anunciado no mês passado pela Prefeitura. O projeto orienta as pessoas sobre a importância de se usar a faixa de pedestre. Mas aqui, a faixa sequer existe. Eu acho que aí não dá, porque não tem nem faixa. Como é que vai fazer? Se está pedindo, exigindo uma coisa. Tem que exigir, mas tem que exigir mesmo, com responsabilidade. E tem um retorno bom. Aconteceu muito acidente aqui. Você viu? Já. Tem medo de atravessar aqui? Às vezes eu tenho. E é perigoso se a gente for atropelada. A única placa que tem no local, orientando o motorista a reduzir a velocidade, indica que os veículos devem passar a 30 km por hora. Mas nossa equipe flagrou motoristas que não respeitam a orientação. Precisa de uma faixa de pedestre aqui, porque para a nossa segurança, também que ele está aí, para a nossa segurança aumentar, para não ter perigo, como aqui já aconteceu dois acidentes. Um de morte, um outro grave, de moto, que foi aqui no meio da rua. Isso é importante mesmo para a nossa segurança. Em nota, Manaus Trans informou que a sinalização é feita por meio de uma programação. Quanto à situação da escola mostrada na reportagem, a diretoria de engenharia do órgão está analisando a possibilidade de incluí-la neste cronograma de serviço. O rompimento de uma adutora atrapalhou o trânsito nesta manhã, na Avenida Grande Otelo, no bairro Parque 10. Uma equipe da empresa Oi fazia a manutenção dos cabos no local, quando o carro que levava os técnicos bateu nesta adutora. O rompimento dos canos da concessionária Águas do Amazonas abriu um buraco no asfalto. O congestionamento foi imediato. Os agentes da Manaus Trans tentavam organizar o caos. O trânsito só voltou a fluir normalmente no começo da tarde, quando um trator retirou todo o entulho e o barro, que ficaram espalhados na avenida depois do incidente. No próximo bloco, protestos ambientalistas criticam decisão da justiça que anula o tombamento do encontro das águas. E ainda, filhote de peixe boi é resgatado em Barrelinha, no interior do Amazonas, para seguir no Banho de Cidade.